Hoje, uma turminha do barulho aprontando de montão em um canal no YouTube. Você vai se divertir com tudo o que acontece no universo pop, geek e nerd. Vai rolar cinema, séries, action figures, HQ, games, nostalgia E muito humor Pela primeira vez no YouTube Flins Hoje, em youtube.com barra canal Flins